O pavilhão municipal de Oliveira do Hospital vai ser palco no próximo fim de semana da Taça da Liga Hugo dos Santos de Basquetebol. Organizada pela Federação Portuguesa de Basquetebol, a prova tem a participação do Benfica, Ovarense, Cabe Madeira e Académica. A primeira razão, que é uma razão sentimental, porque o general Hugo dos Santos era de Oliveira do Hospital e até a Câmara Municipal atribuiu-lhe a medalha de mérito. Outra razão é que este torneio, derivado à qualidade das equipes, vai fazer com que venha muita gente ao Oliveira do Hospital e então temos um objetivo que é, com alguns eventos, dar vida à cidade. Isto para nós é importante. Depois a própria qualidade também, ao fim e ao cabo, o Sampaianse, o basquetebol está enraizado em Oliveira do Hospital através do Sampaianse, que está na Liga Principal. E depois para nós é uma honra receber estas equipes do top do basquetebol português e acreditamos que vão ser três grandes espetáculos que vai haver aqui em Oliveira do Hospital e também com a presença do Benfica, que é um nome forte em termos de marketing, que Oliveira do Hospital tem muitos benficistas e com certeza o Benfica até terá a oportunidade de jogar em casa, que é uma coisa interessante e por isso acho que vai ser um torneio de sucesso. É nosso objetivo ir fazendo as diferentes provas que temos, as fases finais das diferentes provas que organizamos, que vão tendo lugar em diferentes pontos do país para permitir que o basquetebol seja visto, sem ser pela televisão, em locais onde as pessoas têm menos possibilidade de ver basquetebol constantemente e fundamentalmente o melhor basquetebol que se pratica em Portugal, como é o caso desta Taça Hugo dos Santos. Os jovens querem ter referências, querem ter saber, querem ter conhecimento da modalidade e se nós não divulgarmos aquilo que temos de bom em Oliveira do Hospital através do São Paulo 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 através do São Paulo. Pois então não valia a pena. Portanto, esta é aproveitar para que os jovens apareçam para ver os maiores porque certamente vão ser referências para eles no futuro. Basquetebol ao mais alto nível em Oliveira do Hospital no próximo sábado e domingo na Taça da Liga. Legenda Adriana Zanotto